Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra jogarmos de abelhinha galera Que é aquela função neutra que consegue se anexar a outra pessoa, ela sendo inocente ou impostor, às vezes você não precisa saber Mas você ganha com essas pessoas e se a pessoa que você tá anexada morre, você sai do corpo dela e continua jogando normal Então dá pra pegar algumas pessoas no pulo aí, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbora Vamos lá então galera, ó, a ideia é cair de abelha, tá? Abelhinha Vai ser, vamos ver, abelhinha, beleza Mano, vai ser, acho que, os jogos mais tranquilos da minha vida, né? Que eu só preciso ficar anexado a alguém e é isso? Vamos ver como é que vai ser, ó, tem detetive, tem grint, inclusive vampira e faxineiro Eu vi que tem alguns cars na partida aqui Eu vou esperar um pouquinho Pra me anexar a alguém Porque senão o pessoal... Tá Pera aí, tinha um corpo ali? Eu não sei se tem... deixa eu ver se tem um corpo aqui Não tem, né? Tá, eu tô na Isa, no rosa Opa, o vermelho ali morto Tem médico? Não tem Ah, o faxineiro deve ter limpado Tá bom, Isa é faxineira Então a gente só tem que ficar esperto, então Eu estou no time do impostor, tá? Não preciso jogar, minhas tarefas são falsas A única coisa é que eu não sei quem são Qual é o outro impostor Né? E tem grint na jogada também Então eu não vou impulsionar, não preciso impulsionar agora Eu acho, pelo menos Só se talvez encontrasse algum corpo Eu vou impulsionar sim, vai Corre, pode correr Pode correr Luciano apertou o botão Mano, lembrar ainda... Ó, na torrada car É... Eu vi que tem mais um car na partida Deixa eu ver Tácio car também Fox car, olha aí, ó Deixa eu marcar então que Isa é faxineira Tá, beleza Sou detetive e acho que eu vi o marrom usando duto E agora? Eu vi o marrom passando Eu estava do lado de fora da comunicação Estava no laboratório Manda salve, Eric Ó, salve pra Tácio car Fox car E o na torrada car Não, errou o meu nome É isso mesmo Olha lá, mano É isso, não tenho certeza Mas deu a impressão Marrom Salve, Eric Salve, Tácio É o... E o Dors Crucifixo, Eric? Mano Oxi Como sabe? Não, não vou ficar conversando não Ah, não saem os KKK Mandar os Rá Rá mesmo, né? É... Realizei meu sonho em 2020 Caramba Será? Sou eu mesmo Bom O salve tá dado aqui, né? Sabe o que, Eric? Mano, quem que é esse Kit Copo, cara? Quem que é esse cara, mano? Como que sabe do Crucifixo do Dors, mano? Bom, vamos tudo bem Manda só para mim, por favor Eu sou o seu Ah, um salve pro Michuruca aqui também, né? Vota em marrom? Mano, votei skip E acho que me arrependi, né? Sou detetive, mano É, deu ruim, né? Não é impostor E agora? Bom, talvez não reparem que eu sou o abelha aqui Porque talvez o pessoal não tenha visto que eu não estou ali, tá? Vamos ver como é que vai ser Mas talvez saiba Bom O time do impostor, então, tá ok Porque o faxineiro tá vivo O Grinch tá vivo O... Como que é o nome? Vampira tá vivo Mas o Grinch pode ser que esteja também Porque não vai morrer, né? Eu sou o neutro, então tá tudo certo Temos samurai Detetive Eu devia ter marcado quem era o detetive, né? Eu vou acelerar Porque vai que mataram alguém Chega e limpa o corpo Eu não sei quem é o parceiro da Isa, cara Seria bom Ó Limpou Ai Ferrou O Ciano deve ter visto, cara Peraí O Ciano é impostor Ah Por fim, o Ciano era o impostor, cara Ah Ah, o Reginaldo Ah É por isso que ele falou do crucifixo do Dors, mano Cara Por fim Por fim Vampira, né? Lógico Por isso que se passou do detetive Por quê? Porque matou o detetive Sabia que o detetive tava morto Se passou do detetive Vampira É muito roubado Tá? Roubada É muito roubada Caramba, mano Beleza Vamos pra próxima Vamos lá de novo, galera Bom, eu não vi quem caiu na partida Caiu, caiu Não caiu, não caiu Ixi Tá aqui de novo Vampira Deve ser ele Deve estar usando carta Mas eu não vou jogar dessa forma, né? Ah, inclusive Calma aí, então Ai, trancaram Calma aí Cadê? Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo aqui? Reginaldo, se você me matar Nossa Senhora Eu tenho contato com os caras do SuperSUS Olha lá, hein? Se você me matar, amigo Cadê você? Apareça! Se ele falar que é alguma função Ele É impostor Você encontrou o corpo Encontrei o corpo do branco na elétrica Tá Elétrica Eric Ó Mikael Carr Vixe, tem vampira É, Reginaldo Tô achando que eu sei, Reginaldo Fique sempre Tem que cair dois tripulantes normais Ah, tá Meu sonho virou realidade Um salve pro Mikael Carr Aqui, ó Coloquei carta e nem foi Aham Aham Certeza que ele matou um E era Tripulante Eu vi essa vampira Duas partidas seguidas Essa é a terceira Certeza E nunca morri pra ela Esquipei Aqui não tem como chegar em nada Esquipei Mano Mano Ai, mano Meu nome é, mano Um youtuber Tem assistido desde Suspects Nossa senhora, mano Saudades Suspects, né Pena que o jogo deu uma morrida Ah, se quiser sim, mano Se quiser sim O que essa vampira faz Ah, nem te conto, amigo Ela é o bicho piruleta Vamos lá Mano Certeza Certeza que o amarelo É O Do A vampira, mano Certeza E matou um tripulante Certeza Certeza Vou colar nele O que O que foi, amigo? O que você tá parado aí? O que você tá parado? O que você tá parado? Espera um tempo Espera um tempo Sabotou Você vai me matar E eu, ó Já vou avisando Eu já vou avisando Três Dois Um Talvez tenha visto Talvez não Não sei Mas eu vou Eu vou deixar aí, ó A abelha tá ali Talvez o pessoal Não tenha visto, né? Matou? Eu falo E agora? E agora? Eita Mano, eu posso acusar ele, né? Eu posso acusar ele Eu posso acusar ele Marrom E agora? Marrom é vampiro E agora, cara? Votem no amarelo Marrom matou Eu Eu Sou abelhinha E vi matando Porém, o roxo morreu Fiz o lixo E o... É Mano Votem no marrom Você vai... Nossa, Rinaldo Você vai ter que me agradecer tanto, rapaz Matou o roxo Ela É minha nama, moleque Ah Então Tá de cal? De impostor? Pode votar no marrom Votei antes no marrom Sem querer É Eu sou abelha E vi E te vi matando Perdeu a linha Ah Olha o nome mesmo Olha lá É Oni E o nome da outra lá é Isse Ou Ice, né? Não sei Mas é Até o nome é parecido É casalzinho Né? É o nome casalzinho Bom Sabota na hora certa O Mikael Será que é do time dele? Sabotou cedo? Ou não? Vai lá pra esquerda, amigo Não deixa fazer reator, não É melhor matar lá na esquerda, não é não? Eu não vou acelerar, não Corre Ah Mataram lá Beleza Beleza É, mano Eu sabia, cara Eu Sabia Eu sabia Eu sabia Aqui, ó Quando a gente é youtuber A gente conhece o outro, amigo A gente conhece Mas vai cair na mesma partida E agora eu vou dedurar ele Ó, apesar que eu falei Que eu ia Eu ia acusar ele Eu não vou acusar, galera Porque daí eu tô indo contra A maneira que eu acho Que tem que jogar, tá? Que tristeza Cai de tripulante, mano Que tristeza Nossa Podia ser abelha, né? Mas acho que a gente já teve Duas partidas ali boas Ah Tem abelha E vampira Cadê o kit copo aqui? Sumiu? Não tá na partida agora? Ah, então beleza Então beleza Vamos fazer as tarefas aqui Normalmente É capaz de eu morrer logo É muito capaz de eu só morrer logo Eu vou pra elétrica Porque vai ter um corpo lá Tá Não tem corpo Mas eu fiz a tarefa aqui Reator Depois tudo na direita, né? Opa, deixa eu mandar um joinha Deixa eu só ver quais são Vampira Rei Macaco Armador Encanador Profeta Será que eu consigo fazer Isso aqui antes? Aqui Ah, só segurar de um lado aqui Foi Vambora Profeta pode ser Aquele que ficou colado ali Pra saber se eu sou Se eu sou inocente ou não, né? Calma aí Se eu lé Opa Opa Jennifer morreu Vulgo vermelho Encontrei o corpo do alvo vermelho Em lado direito Do refeitório Eu sou armador? Então vou anotar Armador Ah, tá Na torrada Armador Ele é ino, man Deixa eu ver Eric ino Eu sou ino Laranja é muito sus Tô seguindo ele Duas pessoas me seguindo Só reportei Eric é abelhinha? Não sou Ó o kit copo Reginaldo deve ser uma função Que começa com V Se não tivermos certeza Não acusaremos Sou o mesmo V encanador Deixa eu ver aqui, ó Tá Se anexa a mim Eu não sou, amigo Bloqueei o duto da navegação E falta uma task pra mim Beleza? Bom Por enquanto Continuaremos aí com 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 isso aí, tá? Se anexa a mim Eric Já ganhou muitas com range Gente, eu não sou abelhinha Tá vendo a importância De às vezes A gente não usar carta, mano Porque Tipo assim O problema é A gente usa carta de impostor Porque a gente quer cair de impostor Beleza Só que O problema é quando a gente não cai E aí o pessoal só reporta também Acha que a gente é Só pelo fato Que a gente tem carta Mas não é assim que funciona, gente Eu tava com a carta de abelha E não funcionou Mano Essa jogada E ficar fechando essa porta aqui É Reginaldo, tá? Não é todo mundo Que faz isso, não Ficar dando esse fake aí Fingindo que tá andando de um lado pro outro, amigo Você tá gravando Mas eu tô gravando também É, rapaz Não vem, não Não vem, não Quero ver Quero ver se me matar, amigo Quero ver se me matar O verde tá comigo aqui Acho que é inocente Aqui Ah, eu tenho nas armas ali Vamos lá Atirar rapidão Ai O verde tá aqui ainda Luz apagada Preocupante Mas agora Faço esse escudo aqui E também E também morro, né? Lógico Que ódio Mas é isso, galera Foi legal as duas primeiras partidas ali De abelhinha, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou